Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha autoria. Hoje trago aqui um motor da T-Motor, o F60 Pro, com 2500 KBs. Um motor especialmente pensado na futura construção que eu irei fazer, em que quero um drone com extrema potência e também com boa durabilidade. Portanto, este motor, além da força que este motor produz em aproximadamente 1,5 kg, até mais do que 1,5 kg, tem componentes pensados especialmente para arrefecimento do motor, independentemente do que nós estamos a puxar por ele, e também dos componentes utilizados ajudam e melhoram o arrefecimento, e também através de componentes em aço, que é para aguentar com alguma segurança um possível embate. Portanto, motores muito bonitos esteticamente, muito bem conseguidos, mas um motor com bastante qualidade da T-Motor, que o fio é que poderá ser um bocadinho curto para a construção que eu vou fazer, que é um 4 em 1, depois logo se verá. A freme é um Tor 210 comprado na Banggood, estes motores também vieram da Banggood, e pronto, e vamos ver então o que é que traz mais além do motor. Portanto, traz uma porca, traz 4 parafusos, traz aqui uma anilha e os C-Clips. Além disto, posso acrescentar que é um motor 22x7, 2207, portanto, com cerca de 27mm de largura, e 17.8 de altura. Portanto, em termos de cabo, temos um cabo com um comprimento de aproximadamente 10 cm, portanto 100mm. Aqui também vamos ver, já agora aproveitamos também para ver o peso, são os motores relativamente mais pesados do que os outros motores da T-Motor, nomeadamente os F40, mas também trazemos aqui não só a questão do peso, mas trazemos aqui a questão da capacidade do motor aguentar alguma pancada. Portanto, são motores que eles diziam que tinham, sem os fios, 33 gramas, portanto com os fios, 36 gramas é perfeitamente aceitável. Portanto, motores um pouco mais pesados do que habitualmente estou habituado a usar, mas que têm a componente de resistência, de muita força, e estes com 2500 KBs, serão, se calhar, o mais indicado para aquilo que eu procuro, que é um motor com forte explosão e velocidade ponta. E pronto, e aqui, muito despeço, este foi mais um vídeo, mais uma apresentação de um produto de qualidade, de grande qualidade, motores que ficam na ordem dos 22€ cada um, no site da Banggood, como já é hábito, da minha parte, comprar produtos para o FPV. E, bem ágil, um abraço a todos.